Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Amelis e você está em mais um Amados Livros. Eu estou aqui hoje para começar um quadro bem diferente, que neste outubro das trevas vai ser intitulado como Mestres do Horror, mas estou pensando se ele der frutos em manter. E na verdade eu vim aqui para falar um pouquinho sobre autores, que a gente sempre fala sobre os livros, mas nunca fala um pouquinho da vida daqueles que dão vida às histórias. E começando com os nossos Mestres do Horror, não podia escolher ninguém mais, ninguém menos que o grande Stephen King. Stephen Edward King nasceu em 21 de setembro de 1947, em Portland, nos Estados Unidos. Ele já vendeu mais de 400 milhões de cópias dos seus livros e teve aí seus livros traduzidos para mais de 40 países, sendo o nono autor mais traduzido no mundo. Quando ele era criança, ele gostava muito, muito, muito de histórias em quadrinhos fantásticos mais dotados para o horror da ESS Horror Comics, principalmente o Telephone The Crypt e esses quadrinhos despertaram seu amor pelo gênero do terror. Ele estudou na Universidade de Maine e durante esse período ele tinha uma coluna no Jornal de Maine, que era o Maine Campus, chamada King's Garbage Truck. Essa coluna, nos versões do literal, seria mais ou menos como o caminhão de lixo do King. E foi durante esse período que ele conheceu a Tabitha Spruce, que acabou tornando-se sua esposa. Todo esse tempo que ele passou na Universidade, escrevendo para essa coluna do jornal, acabou inspirando ele romances depois, como The Mangler e o romance Roadwork, que ele escreveu sobre o pseudônimo de Richard Bauschman. Um fato curioso que quase ninguém sabe é que durante o lançamento de Carrie Estranha, a mãe dele acabou falecendo. Mas no período que ele finalizou a obra, a tia dele leu a obra para a mãe dele. E depois que a mãe dele faleceu, ele desenvolveu a dependência ao álcool que tornou-se alcoólatra durante muitos, muitos anos. Ele inclusive admitiu que baseou o personagem Jack Torrance, do Iluminado, nele mesmo. Por volta de 1980, ele cortou o álcool e qualquer outro tipo de droga que ele usava e tem se mantido sóbrio desde então. Pouca gente sabe que King sofreu um grave acidente, ele foi atropelado e teve várias fraturas, tanto no costelas e outras partes do corpo. E sofreu bastante durante a recuperação. E ele confessou que escrever ajudava ele naquela recuperação, porque ele acabava esquecendo da dor que ele tinha física, curando através da escrita. Então ele escreveu muitos contos nesse período, ele trabalhou em muitas obras. E a maioria das obras do Stephen King foi adaptada para o cinema. O primeiro livro dele a ser lançado foi Carrie, a Estranha, em 1974. E ele virou filme em 1976 e já teve alguns remakes, inclusive mais recente, com a Chloe Moretz. Você nunca leu uma obra do Stephen King? Dê uma chance, deixa o mestre do horror te cativar. Ele, cada obra, consegue ter um estilo meio que diferente, apesar de ter o quê de King, você sabe que é ele. Mas ele consegue te surpreender, te pegar de uma nova forma, de um novo jeito de narrativa. E eu acho isso simplesmente sensacional. Mas e aí? Você já leu alguma obra do Stephen King? Comenta aí qual você já leu, qual livro você me recomendaria. E quem sabe ele não apareça aqui ainda no Outubro das Trevas em forma de resenha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!